Esperando em Jesus E é por isso que mesmo sofrendo eu não deixo essa estrada Eu bem sei que a vitória aterrei ao final da jornada Esperando em Jesus eu estou confiante Meu anelo virá, isso eu sei É questão de estar em ti Eu estou esperando em Jesus Em Jesus esperando eu estou Ele é tão fiel Ele é fiel Esperando em Jesus eu estou Sem medo Esperando em Jesus eu estou Espero Esperando em Jesus 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 Esperando em Jesus